Música 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Música 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 A CIDADE NOVA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 FQ Remix FQ Remix FQ Remix A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Probe test complete. Now feel the mix. Sound check complete. Now close your eyes. And feel the vocal. Now, we must be ready for a new danger. We must get ready for it. Ready, set, three, two, one, go. Now, we'll be ready for it. So we are gaining. Eu vou te pegar, porque a prima está risada e volta pra serenar Porque a prima está risada e volta pra serenar Vem te mostrar 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 Vem te mostrar